Olá pessoal, estamos aqui na nossa 15ª aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o conversor de digital para analógico do SP32 usando uma pequena biblioteca do MicroPython. Se pegarmos aqui o datasheet, podemos ver aqui que o GPIO25 e o GPIO26 são pinos configuráveis como conversores de digital para analógico, ou seja, saídas que vão variar de 0 a 3,3 volts a partir de um valor digital fornecido ao seu código. Nós temos diversas aplicações para isso. Bom, para fazer isso com o MicroPython, nós temos uma biblioteca do MicroPython, temos que configurar os pinos como uma saída, temos aqui uma instrução, colocamos uma variável, chamamos, importamos a biblioteca do Digital Analogic Conversor, o nosso conversor. Aqui no guia de referências do SP32, nós não temos o DAC, mas é uma biblioteca que existe e com um pequeno inconveniente, nós não conseguimos fazer o read. Vamos ver aqui, read, deixa eu pegar o guia de referência, veja, do ADC. No ADC eu tenho ADC.read, eu posso ler aqui o conversor. No nosso caso aqui, nós só escrevemos, pegamos o valor digital e transformamos em um valor analógico de saída, uma tensão variando de 0 a 3 volts. Mas não conseguimos ler, não temos uma instrução de leitura desse dado, transformado aí no pino de saída. Bom, então temos que importar a biblioteca de AC, da configuração dos pinos, e configuramos o pino como um pino de saída. Então, nós vamos pegar aqui e dar um nome, vamos dar duas variáveis aqui, vamos utilizar os dois pinos, vamos chamar de DAC1, DAC2. Então, essas variáveis eu vou configurar como pinos de saída de conversor digital para analógico. Então, vai ficar DAC1 igual a DAC, abre parênteses o pino 25, aqui no outro o pino 26. Temos aqui o valor de tensão de saída, temos aqui, então, o valor que pode ser de 0 a 255, porque o nosso conversor de digital para analógico é de 8 bits, então, eu posso ter 256 possibilidades, então, de 0 a 255. Então, aqui está a fórmula para termos aí o nível de tensão, para escrevermos no pino de saída, DAC.write, o valor que eu quero converter para o sistema analógico, 100 digital para um valor analógico, eu jogo aqui na fórmula, nós teremos aí o valor de tensão, o VDD é o 3,3 volts, geralmente, nossa referência, 2 elevado à quantidade de bits, 8 bits, o DIN, o nosso valor aqui, digital, ok? 100 digital, 255 em digital, e vamos convertê-lo para analógico, um sinal analógico. Aqui está o código, vamos lá para a nossa IDE, já coloquei aqui, esta linha aqui pode ser resumida em fromMachineImport, DAC, D, DAC, vírgula, PIN. Então, podemos tirar a linha de baixo, podemos colocar aqui, PIN, e podemos excluir essa linha aqui, vamos diminuir, vamos deixar sempre mais enxuto o nosso código. Aqui, então, está a nossa variável, para configurar o pino 25, como a saída utilizada, pino 26 a segunda, e temos aqui, então, escrevendo o pino 25 e pino 26, o valor de conversão. Vamos colocar aqui 150, vamos converter 150 para um valor analógico, variando aí de 0 a 255, vamos colocar o valor máximo, 255, que deve dar em torno de 3 volts. Aqui, nós estamos com quase a metade. Vamos dar uma olhada no esquema que eu utilizei. Veja aqui, o nosso pin-out do nosso ESP32 que estamos utilizando, DAC1, DAC2, nosso conversor de digital para analógico, a saída que varia de 0 a 3,3 volts. Aqui temos o nosso circuito do exemplo, que vamos fazer aqui, vamos utilizar no código, colocamos aqui dois LEDs, a parte aqui, olhando o LED internamente, a parte que tem um corpo maior, sempre é o negativo. Então, eu coloquei o resistor aqui, um resistor 220 ohms, nos experimentos que temos usado, usamos 1 kOhm, vocês podem colocar o resistor aí, a partir de 220 ohms, é o suficiente para limitar a corrente no LED, para não danificar o LED. Então, dois LEDs ligados com o resistor, ligado aqui ao GND, ao GND do nosso ESP32, nossas saídas 25 e 26, ligando aqui, comandando os nossos LEDs. Lembrando que o LED aí vai começar a funcionar a partir de turno de 0,7, 1 volts, são diodos emissores de luz e todo o diodo começa a conduzir a partir de 0,7 volts. Vamos lá, vamos para o nosso código. Então, para IDE, está aqui IDE, eu já estava rodando aqui o ESP, eu vou dar uma paradinha nele. Vamos dar uma olhada na nossa montagem, temos um multímetro aqui na escala de volts, temos aqui os dois LEDs ligados aqui no nosso ESP32, vamos então aí rodar o nosso código. Vou clicar em Run e vejam que o LED vermelho já acendeu. O LED vermelho está no DAC2, no pino 26. Por que o outro não acendeu? Porque nós não temos ali a tensão de 1 volt, pelo menos. Vamos dar uma olhada no LED vermelho, eu coloquei o multímetro, vamos ver que nível de tensão nós temos aqui. Nós temos os 3 volts, meu multímetro também não tem uma precisão muito grande, mas temos aí a intensidade máxima com aproximadamente aí os 3,3 volts. O nosso LED branco aqui não acendeu, porque no nosso código está 150. Vamos colocar 255 e vamos rodar aí o nosso programa e vamos ver se o nosso LED acende com intensidade. Aí, ó, nosso LED branco, intensidade máxima. Vamos colocar aqui 195 e ver como é que vai ficar o nosso LED. Olha só, ele está com uma certa intensidade, mas olhando aqui ele não está com intensidade máxima. Vamos colocar aqui o LED vermelho em 170. Vocês podem ver que baixou bem a intensidade. A tensão caiu para 2,17 volts. Vamos colocar aqui no LED vermelho, vamos abaixar para 130. Convertemos aí para 1,7 volts. Está ok? Veja que a intensidade está bem menor. Bom, pessoal, esta é a conversão de digital para um sinal analógico. Estamos pegando um sinal, vamos pegar o LED vermelho que estamos medindo. Nós temos 130 num valor digital, pois seria um código digital binário que convertido para decimal da 130. Isto convertido para uma saída analógica, teremos 1,7 volts aproximadamente. Está ok, pessoal? Vejam que ele não consegue ler o sinal convertido. Vamos colocar aqui um print no shell, vamos dar um comando print, vamos pegar a variável do LED vermelho, DAC2, print DAC2. Então, vamos dar aqui um... Vamos colocar entre parênteses, né? 20 DAC2, que seria o que está guardado aqui nessa variável. Nós mandamos escrever, ele escreveu, ele fez a conversão. Vamos mandar ele escrever esse dado, ou seja, ler o dado. Vamos dar um Enter. Olha lá, ele escreveu DACPino 26. Ele escreveu como se tivesse atribuído aqui uma string. Ele não consegue fazer o read. Vamos colocar aqui um while e fazer a leitura como fizemos no conversor analógico para digital. Vamos colocar o código aqui, vamos colocar uma variável, dá aqui um valor para guardar valor lida. Veja que ele não vai conseguir ler, tá? E vamos mandar imprimir esse valor lido. Vamos fazer essa tentativa também. Vamos aqui então rodar e vamos ver o que acontece. Tá vendo? Erro de atribuição. DAC, o objeto, não tem o atributo read. Tá ok? Então a biblioteca do Michael Python não tem uma instrução aqui para fazer a leitura do valor convertido para o analógico. Acredito que não desenvolveram essa leitura porque a preocupação maior é em trabalhos envolvendo PWM. Então provavelmente a biblioteca de PWM está mais incrementada e podemos trabalhar aí com a variação do sinal de saída de forma analógica através do PWM. Portanto, pessoal, vamos encerrando por aqui. A nossa próxima aula é sobre PWM. Até mais. Até a próxima aula.